Ficou lindo o papel de parede, mãe casinha. Com a cabeceira tudo arrumadinho, mas só vou mostrar quando ela estiver aqui, que ela saiu. Ficou lindo. Ou ela colocava isso, ela me doidava. Mas ficou perfeito aí. Não, só quando ela chegar. Me tira uma dúvida. Vocês também se perfumam pra ir dormir. Porque eu tomei banho e não vou sair mais de casa hoje. Tá chovendo, mas vocês se perfumam também assim. Pra ir dormir esse perfume todo, se perfumam. Eu adoro quando ela mete o louco. Mete seu cachorro. Pronto, essa música não sai da minha cabeça. Hum. Hum. Fala nada, né? Já sabem. Vou fazer um cuscozinho aqui pra mim. Que meu núcleo colocou um cuscozinho na minha dieta. Com limite, né? Claro. Não é aquela pratada, aquele cuscozeiro todo, não. Ele colocou uma quantidade certa. Sério, a minha gente que ainda tem. Tem, né, Caio? Assim? Tem, né? Claro que tem. Tem, tem de todos, né, tamanho? Tem. Assim. Não, assim não. Assim, eu acho que ainda dá. Ainda dá. Ainda vai assim, né, Caio? Assim ainda vai, eu acho. Não. Dá pra ir, sim. Pra mim, não. É, né? Também, meu filho, uma sapa do pranto. Não, meu filho, uma sapa dessa vai ficar sambando. E também, só a boca da barra do da... Não, meu filho, só apertar dinheiro. Eu sou apertada. Dá pra ir sim. Desse tamanho dá pra ir sim, né? É, é. É, deixa aqui minha batata pra tomar café a manhã de manhã. Quando acordar. O pai tá imaginando coisa. Coisa feia. Tá engraçada ela. Mas tá boa, olha como tá. Achei engraçada elas, olha. E tem desse tamanho, né, Caio? Não tem desse tamanho? Comi o cuscuz com ovo também, né? Olha, se eu soubesse, eu esperava pra comer a batatinha. Mas o cuscuz também tá na minha dieta. Cadê? Pra amanhã de manhã, né? Pronto. Eita, comendo uma boa batatinha com ovo. Olha, menina, arrasou. Eita. Batata doce com o ovinho. Eita, arrasou. E você que me esperou? Eu comi o... Bora. Escovar os dentes pra ir dormir. Bora, 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 bora. Escovar os dentinhos. Aí pra caminha dormir. Bora. Bora escovar os dentes pra ir dormir. Bora fazer xixi pra ir dormir. Bora. Bora fazer xixi pra ir dormir. Bora. Isso. Vé, a pessoa já não tem a testa tão pequenininha. Aí vai assim, ó. Aí nasce logo uma fia da gota desse tamanho na minha testa. Outra pequenininha aqui, outra aqui. Mas essa aqui, ó, maior que a testa. Mas é isso, minhas vidinhas. Por hoje é só. Uma boa noite. Amo vocês. Obrigado por tudo. Por todo amor. Por todo carinho. Um beijão. Se cuidem. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.